Olá, salve, salve! Fazer uma reflexão crítica sobre os bens culturais que a gente consome é sempre interessante, né? Então, que tal fazer essa reflexão sobre as representações da Idade Média no cinema? Essa é a proposta do curso online, ministrado pelo historiador Kelvin Silva, que acontece no dia 22 de fevereiro, na Casa Mundi. Isso vem de uma certa demanda no nosso imaginário popular sobre a Idade Média, porque cada um tem uma concepção sobre a Idade Média. Todo mundo tem uma imagem que é compartilhada pelo cinema, sobretudo, e produzida por ele, né? E eu quero justamente abordar essas várias Idades Médias aí que circulam no nosso imaginário. Isso vai ser através de uma apresentação, onde eu vou trazer vários filmes, sobretudo três, né? Vou focar em elementos de três filmes que eu acho que representam bem essas várias versões da Idade Média, né? Vai ser O Senhor dos Anéis, O Nome da Rosa e O Sétimo Selo. E a proposta é essa, é mostrar que Idade Média são essas que circulam no nosso imaginário e a diferença dessas Idades Médias com a Idade Média do historiador, aquela que, evidentemente, é trabalhada na academia, que é pesquisada e etc. Eu acho que todo mundo, né? Por ter uma visão de Idade Média e que não passa, geralmente, por uma visão mais histórica, né? Mais especializada, acaba ficando tanto confuso quando vê esses filmes, porque não sabe exatamente onde está. E, na realidade, todos esses filmes guardam concepções que eu, pelo menos, divido entre românticas e da Idade das Trevas, né? Da Idade Média como a Idade das Trevas, da peste, das guerras, onde tudo é escuro e etc. E essas são visões que o sujeito vai conseguir identificar, acredito eu, depois do curso. Esse, pelo menos, é o meu objetivo.